Música A polícia civil através do primeiro DP sob o comando do delegado doutor Marco Antônio Maluf desvendou mais um homicídio. A autoria seria de Tales Prateado de 23 anos ao qual no mês de agosto teria efetuado disparos de arma de fogo contra o segurança deste clube. De acordo com a polícia, Lúcio Lopes Prado teria morrido por motivo fútil, sendo que o autor Tales Prateado tentou entrar no clube armado, tendo outra pessoa como alvo. Lúcio, observando que o autor estava armado, tentou impedir, momento em que os dois entraram em luta corporal e o autor deflagrou pelo menos um disparo de arma de fogo na altura da cabeça, tirando a vida do guarda. Tales responderá pelo crime de homicídio e tráfico de drogas, podendo pegar uma pena acima de 30 anos de reclusão. Doutor, até o momento, o que se tem de informação em relação à investigação do homicídio da pessoa do Lúcio em um clube da nossa cidade? Bom, após várias oitivas dos funcionários e dos frequentadores lá do clube, inclusive de alunos, nós chegamos até a autoria. O autor, o Tales Prateado, foi identificado por uma testemunha que presenciou a entrada e a saída do mesmo com a arma na mão. Então, através dessa identificação, nós fizemos o pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprimos ele na data de ontem e agora o inquérito já está encerrado, concluído e remetido ao Poder Judiciário. A pena do homicídio simples seria de 6 a 20 anos, no caso dele de 12 a 30, porque é qualificado. Teria motivação deste crime? Bom, a motivação apurada, mesmo porque no depoimento dele ele negou a prática do crime, pelas investigações, foi que ele teria ido ao local para adentrar ao clube e foi impedido pelo segurança. A vítima, Lúcio, era a segurança do estabelecimento e ao impedir entrar em luta corporal, o momento em que ele resolveu matar o mesmo.